Tá afim de saber como se faz a rotação de xamã elemental com explicação de habilidades e recomendação de talentos? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação em primeira mão. O Ministério dos Engadores adverte, este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser, parece óbvio, mas aparentemente não para todo mundo, caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Fala meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus, o vídeo de hoje é sobre o guia do básico avançado da rotação de habilidades de xamã elemental, como de costume se o vídeo ficar muito longo, eu o divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faça o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Aproveita e ativa o sininho de notificações, assim você não deixa de receber cada vez mais vídeos informativos para te ajudar na sua jogabilidade. Não que você precise, eu sei que você é bom, mas é sempre bom se aperfeiçoar. E o único jeito de você impedir que o Venom apareça na sua casa é se inscrevendo nesse canal. Você não vai querer uma visitinha surpresa do Venom. Somente nesse canal você está 100% protegido disso. Aproveita também e segue nas redes sociais para me dar aquela força, é só colocar o arroba aranhaversos no Twitter e Instagram, mas estão todas na descrição do canal e do vídeo. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, aproveita e já curte no começo também para não esquecer. E caso você não goste, é só tirar o gostinha no final. Obrigado pela força de sempre e vamos para o vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de elemental? Eu fiz aqui um top 4 em que em primeiro lugar nós temos maestria, em segundo aceleração, em terceiro versatilidade e em quarto o crítico. Inteligência deve ser sempre o seu status primário. Ela é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e cura e reduz o dano recebido. Aceleração aumenta a sua velocidade de lançamento de feitiços e redução de recarga. Crítico aumenta as suas chances de causar o dobro de dano e cura e a maestria eu vou explicar em breve. Aprimoramentos. Vamos falar agora sobre os melhores encantamentos, gemas e culinário. Em relação aos encantamentos, coloque nos anéis devoção da maestria ou devoção da aceleração, na arma devoção sapiente, no torso atributos despertos, na capa velocidade estanciada, no pulso devoção da velocidade, na calça magilinha congelada e nas botas grida do vigilante. Em relação às gemas, coloque em todos os lotes de gema que você tiver disponível, pelo menos, um diamante ilimitado feroz e também neutarita afiado. Em relação à culinária, dê preferência às comidas que aumentem o seu atributo principal, que é o intelecto, ou que aumentem a sua aceleração. Habilidades de classe e especialização. Os talentos recomendados para ambas as árvores de talento são esses aqui mostrados na foto. Eu vou explicar a dinâmica de cada um e como funciona a rotação baseada nessas escolhas feitas, lembrando que minhas recomendações são feitas para foco em dano de alvo único e para a raid. Certo, vamos começar pelo grimório de xamã que todos os xamãs possuem, né? Começando por Conselho dos Ancestrais. Pelos próximos 10 segundos, 25% do seu dano e cura são convertidos em cura para até 3 membros do seu grupo ou raid feridos. Ou seja, você ativando essa habilidade, 25% tanto do seu dano quanto da cura que você realiza vai ser convertido em mais cura para até 3 membros ali do seu grupo ou do raid. Temos arma de labaredas. Imbui sua arma no elemento do fogo por uma hora, fazendo com que cada ataque cause mais 74 de dano de fogo e aumentando em 5% o dano dos seus feitiços de fogo. Então é importante manter esse aprimoramento na sua arma porque ela aumenta ali em 5% o dano dos seus feitiços de fogo, né? Então é um bom aprimoramento. Temos o elemental da terra. Evoca um elemental maior da terra para proteger você e seus aliados por um minuto. Enquanto este elemental estiver ativo, seu máximo de pontos de vida é aumentado em 15%. Para conteúdo que você está fazendo solo, você pode usar essa habilidade sem muita preocupação, já que você está sozinho e ele vai tancar para você. Se você estiver em raid ou em grupo, ou assim de masmorra, é interessante que você só utilize essa habilidade se o tanque estiver prestes a morrer ou morto, porque senão o roubo de agro pode acabar atrapalhando o grupo. Temos bagata. Transforma o inimigo em um sapo por um minuto. Enquanto está transformada, a vítima fica incapacitada e não pode atacar nem lançar fetiços. Receber dano pode cancelar o efeito. Limite de 1 e só funciona em humanoides e feras. Essa aqui é uma habilidade de controle de grupo que pode ajudar bastante em certos conteúdos. Lembrando que só funciona em humanoides e feras e só pode ser usado em um alvo por vez e se você atacar o alvo pode cancelar o efeito. Mas é um controle de grupo extra aí para você. Temos escudo de raios. Envolve-se com o escudo de raios por uma hora. Inimigos em combate corpo a corpo tem 100% de chance de receber X de dano de natureza e 100% de chance de gerar 5 de voragem. Só um escudo elemental pode estar ativo por vez. Ou seja, utilizando esse escudo, se algum inimigo corpo a corpo bater em você, ele vai receber um dano de natureza e você vai receber 5 de voragem. Temos cadeia de raio. Atira no inimigo um raio que causa X de dano de natureza e se propaga para outros inimigos próximos afeta até 5 alvos e gera 4 de voragem por alvo atingido. Ou seja, isso aqui é uma habilidade de dano em área que gera 4 de voragem por alvo atingido até um máximo de 5 alvos. Ou seja, no máximo você vai receber 20 de voragem. Temos espírito ancestral. Devolve o espírito ao corpo revivendo um aliado morto com 35% do máximo de pontos de vida emana. Não pode ser lançado em combate. Então isso aqui é a nossa habilidade de ressuscitar, sendo que você não pode utilizar em combate para ressuscitar um membro do seu grupo. Temos choque flamejante. Presta o alvo com fogo, causando X de dano de fogo, depois um adicional de X de dano de fogo ao longo de 18 segundos. Choque flamejante pode ser aplicado a um máximo de 6 alvos. Se o choque flamejante for dissipado, uma erupção vulcânica se acumula sobre o dissipador, gerando uma explosão que causa X de dano de fogo e lançando-o no arco. Essa aqui é a nossa habilidade de dano sobre tempo, o nosso DOT, em que você só pode utilizar em até no máximo 6 alvos, e isso funciona mais para PVP. Se você utilizar o choque flamejante e alguém dissipar, ela vai receber um dano de explosão e vai ser lançada ao arco. Nós temos estouro de lava. Lança lava incandescente contra o alvo, causando X de dano de fogo. Estouro de lava sempre acerta criticamente se o alvo estiver afetado por choque flamejante. Tem um máximo de 2 cargas e gera 10 de voragem. Ou seja, é importante que você sempre mantenha o choque flamejante no alvo, porque essa habilidade é que ela vai ser um acerto crítico. Então é muito bom prestar atenção nisso e ainda gera 10 de voragem. Temos o choque gélido. Gela o alvo com o poder gélido, causando X de dano de gelo e reduzida em 50% a velocidade de movimento dele por 6 segundos. Então além de ser uma habilidade de dano, também é um controle de grupo, né? Reduzindo a velocidade de movimento dele. Temos graça do andarilho espiritual. Evoca a orientação dos espíritos por 15 segundos, possibilitando a movimentação durante o lançamento de feitiços do xamã. Pode ser lançado durante o lançamento de outros feitiços e aumenta em 20% a velocidade de movimento. Então em situações que você precisa se movimentar, você pode usar essa habilidade para você não deixar de causar dano. Inclusive se você já estiver lançando feitiço, você pode usar essa habilidade e sair correndo ali, né? Se reposicionando ali no cenário que você estiver fazendo. Temos heroísmo. Aumenta em 30% a aceleração de todos os membros do grupo on-raid por 40 segundos. Aliados recebendo esse efeito se tornam exaustos e não podem se beneficiar de heroísmo ou distorção temporal novamente por 10 minutos. Então é um aprimoramento que a gente ganha essa grande quantidade de aceleração, mas durante 10 minutos não vamos poder nos beneficiar desse efeito novamente, né? Temos tempestade relampejante. Evoca um raio dos céus, causando X de dano de natureza a todos os inimigos em um raio de 10 metros, reduzindo em 40% a velocidade de movimento deles por 5 segundos e lançando-os para longe. Pode ser usado sob atordoamento. Então essa aqui é uma habilidade que ela é um controle de grupo, é uma habilidade também de autopreservação, né? Ainda causa uma pequena quantidade de dano. Então mesmo que você esteja atordoado, se você utilizar essa habilidade, você vai expulsar para longe ali os inimigos e também vai reduzir em 40% a velocidade de movimento dele. Temos o lobo fantasma, transforma-se em um lobo fantasma, aumentando a velocidade de movimento em 40% e impedindo que a velocidade de movimento seja reduzida abaixo de 100%. Ou seja, quando você virou o lobo, caso alguém use um controle de grupo em você que reduz a sua velocidade de movimento, não pode ser abaixo já da sua velocidade normal, que são os 100%. Temos o totem agarra-terra, evoca um totem no local escolhido por 20 segundos. O totem pulsa a cada 2 segundos, enraizando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 8 segundos. Inimigos enraizados anteriormente pelo totem receberão uma redução de 50% da velocidade de movimento em vez disso. Então é o seguinte, você posiciona o totem dentro ali daquela área, os inimigos vão ser enraizados e a cada 2 segundos como ele pulsa, os que já foram enraizados vão receber uma redução de 50% da velocidade de movimento. Outros que entrarem ali, aí esses vão ser enraizados. Então é um controle de grupo. Temos o maré curativo, um surto rápido de energia curativa que recupera X pontos de vida de um alvo aliado. Então isso aqui é uma habilidade de curar padrão que a gente tem, de alvo único. Temos o totem capacitor, evoca no local selecionado, um totem que reúne energia elétrica do ar e explode depois de 2 segundos, atordoando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. Então isso aqui é uma habilidade de controle de grupo que atordoa em área, inimigos ali em um raio de 8 metros por 3 segundos. Temos raio, lança um raio contra o alvo causando X dano de natureza e gera 8 de voragem. Então é uma habilidade que a gente vai utilizar aí para gerar... Temos totem de torrente curativa, evoca um totem aos seus pés por 15 segundos, que cura X pontos de vida de um integrante ferido do grupo ou raid em um raio de 40 metros a cada 0,7 segundos. Então utilizando esse totem ele vai realizar ali uma cura de X pontos de vida dentro dessa área de 40 metros a cada 1,7 segundos. Temos rajada de vento, quebra a concentração do alvo com uma rajada de vento, interrompendo o lançamento de feitiços, impedindo que qualquer feitiço daquela escola seja lançado por 2 segundos. Ou seja, essa aqui é a nossa habilidade de interromper padrão, que tem uma recarga curta e também tem um efeito de silenciamento curto, 2 segundos. Temos transição astral, desloca-se parcialmente para os planos elementais, recebendo 60% a menos de dano por 12 segundos. Isso aqui é uma habilidade defensiva, né? Vamos ter aí durante 12 segundos 60% a menos de dano. Temos vendaval, uma habilidade de movimentação, que um vendaval joga você para frente, né? Então para você se movimentar de forma rápida. E temos o reencarnação. Permite que você ressuscite ou morrer, retornando com 20% dos pontos de mana e de vida. Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 30 minutos. Então uma passiva que a gente tem, que quando a gente morre, a gente pode ressuscitar ali durante o combate. Sendo que esse efeito só pode ser realizado a cada 30 minutos, né? Então é bom você prestar atenção onde que você vai ressuscitar ali no momento para não morrer de novo. Passando agora para as habilidades do Grimora, que são de elemental. Temos o Aus de Fúria. Lança gelo sólido no alvo, causando X de dano de gelo e fazendo com que seus próximos 4 choques gélidos causem 225% a mais de dano e gerem 14 de voragem. E já gera 25 de voragem. Então isso aqui é uma habilidade de dano ativa, que gera 25 de voragem. Vai causar ali uma grande quantidade de dano de gelo. E vai fazer com que seus próximos 4 choques gélidos causem 225% a mais de dano e gerem voragem extra. Temos o choque terreno. Essa é a nossa habilidade que consome a nossa voragem e golpeia instantaneamente o alvo com força de choque, causando X de dano de natureza. Temos o elemental do fogo. Convoca um elemental maior do fogo para disseminar a destruição entre os seus inimigos por 30 segundos. Enquanto o elemental do fogo está ativo, choque flamejante causa dano 33% mais rápido e choques flamejantes recém aplicados duram mais 100%. Ou seja, quando o elemental está ativo, o dano que ele causa ao longo do tempo vai ser mais rápido e quando você reaplicar ali o choque flamejante, ele vai durar mais tempo. Temos o guardião da tempestade. Carrega-se com raios, fazendo com que seus próximos 2 raios causem 150% a mais de dano, além de fazer os próximos 2 raios ou cadeia de raios serem instantâneos e ativarem uma sobrecarga elemental em cada alvo. Ou seja, você usou ali o guardião da tempestade, os seus próximos 2 raios vão causar 150 a mais de dano e vão ser instantâneos. É uma habilidade também de burst. Temos o onda primordial. Lança uma onda primordial no alvo, causando X de dano de sombra e aplicando choque flamejante a um inimigo ou curando X pontos de vida de um aliado. Então você pode usar tanto para causar dano quanto para curar. Seu próximo estouro de lava também será lançado nos alvos afetados pelo seu choque flamejante com 80% do dano normal. Ou seja, todos os alvos ali que estiverem afetados pelo seu choque flamejante, quando você utilizar o estouro de lava, ele vai espalhar para esses alvos só que com 80% do dano normal. Temos terremoto. Essa habilidade também consome a nossa voragem. faz com que a terra trema e raste em um raio de 8 metros do local alvo, causando X de dano físico ao longo de 7 segundos com 5% de chance de derrubar o inimigo. Essa aqui é uma habilidade de dano em área que tem essa pequena chance também de derrubar o inimigo. Acaba sendo um controle de grupo também. E por último nós temos a nossa maestria. Sobrecarga elemental. Seus feitiços, raio, alge fúria, estouro de lava e cadeia de raios terão X% de chances de serem lançados novamente no mesmo alvo, causando 100% do dano normal e gerando menos voragem. Ou seja, pela nossa maestria, essas habilidades aí que é o raio, alge fúria, estouro de lava e cadeia de raios, tem uma quantidade de chance de serem lançados novamente no alvo, gerando menos voragem, mas causando ali 100% do dano normal. Com isso eu concluo aqui a explicação das habilidades dos dois grimórios. Eu vou passar agora para a árvore de talentos, vou pular as habilidades que eu já expliquei e vou falar e dar uma explicação breve sobre as passivas dos outros talentos aí que escolhemos. Para, 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 para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em Lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado. Desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto o de cada vídeo. Vai ser muito importante pra mim e me ajudar muito. Infelizmente nesse universo eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas, é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Estouro de lábio eu já expliquei. Transição astral eu já expliquei. Cadeia de raio eu já expliquei. Rajada de vento eu já expliquei. Temos o baluarte astral. Transição astral reduz o dano recebido em mais de 20%. É um aprimoramento defensivo que a gente tem. Temos o pato astrovejante. Lobo fantasma remove lerdeza e aumenta em mais de 25% a sua velocidade de movimento nos primeiros 3 segundos. Esse efeito só ocorre uma vez a cada 20 segundos. Então, o aprimoramento de velocidade de movimento que a gente tem do nosso lobo fantasma. Temos o choque gélido que eu já expliquei. Temos gelo e fogo. Aumenta em 3% todo o dano de fogo e gelo causado por você. Elemental da Terra já expliquei. Totem Capacitor já expliquei. Temos o transbordamento de vida. Quando a reencarnação está carregando, seu máximo de pontos de vida aumenta em 8%. Quando você está com a vida cheia, a reencarnação recarrega 75% mais rápido. Ou seja, você usou a reencarnação, voltou ali para o combate. Durante a recarga, seu máximo de pontos de vida é aumentado em 8%. E quando você está com a vida cheia, quanto mais tempo você passar assim, a sua reencarnação vai recarregar em 75% mais rápido. Totem de torrente curativa eu já expliquei. Temos defesa do Ancestral. Aumenta em 2% o sorver e reduz em 2% o dano recebido de ataques em área. Então, graças a esse passivo, nós vamos ter 2% de sorver a mais, né? Que é uma pequena devolução de cura enquanto a gente bate, também enquanto a gente cura. E vamos ter 2% de dano recebido em ataques em área. Temos carga estática. Reduz em 5 segundos a recarga de Totem Capacitor para cada inimigo que ele atordoar. Até uma redução máxima de 20 segundos. A gente pode ter aí 20 segundos na recarga do nosso controle de grupo, que é o Totem Capacitor. Temos correntes rodopiantes. Aumenta a cura realizada pelo Totem de torrente curativa em 40%. Um aprimoramento para o nosso Totem. Totem agarra-terra eu já expliquei. Bagata eu já expliquei. Temos fúria da natureza. Aumenta em 4% a chance de acerto crítico dos seus feitiços e habilidades de natureza. Então todas as habilidades aí que tem dano de natureza, nós vamos ter 4% a mais de acerto crítico. Temos o Proteção Elemental. Reduz em 4% todo o dano mágico recebido. Temos o Guardião da Natureza. Quando seus pontos de vida caem abaixo de 35%, você recupera instantaneamente 20% do seu máximo de pontos de vida. E não pode acontecer mais do que uma vez a cada 45 segundos. Então se você receber um dano aí pesado que reduziu os seus pontos de vida abaixo de 35%, instantaneamente você vai recuperar 20% do seu máximo de pontos de vida. Temos Vento do Zalakir. Aumenta em 10% o bônus de velocidade de movimento do Lobo Fantasma. E quando você tem 3 ou mais Totens ativos, sua velocidade de movimento aumenta em mais 15%. Graça do Andarelo Espiritual eu já expliquei. Tempestade Trovejante eu já expliquei. Vendaval eu já expliquei. Temos Espírito Gracioso. Reduz em 30 segundos a recarga de Graça do Andarelo Espiritual. E aumenta em 20% sua velocidade de movimento enquanto está ativo. É um aprimoramento aí, né? Para a Graça do Andarelo Espiritual. Conselho dos Ancestrais eu já expliquei. Temos Sigal Fluxo. Reduz em 20 segundos a recarga de Andarelo Espiritual. E reduz a recarga de Rajada de Vento em 10 segundos. Temos Fonte de Mana. Seus lançamentos de Estouro de Lava restauram 150% do seu Mana e no Mana de 4 aliados próximos em um raio de 40 metros. Aliados só podem se beneficiar do efeito de fonte de Mana de um Xamã por vez priorizando curadores. Ou seja, toda vez que você usa o Estouro de Lava você recupera um pouco de Mana e de até 4 aliados próximos ali de um raio de 40 metros. Sendo que a prioridade é para os curadores. Agora vamos para a Árvore de Talentos da direita que é a Árvore de Talentos de Elemental. Choque Terreno eu já expliquei. Terremoto eu já expliquei. Temos Fúria Elemental. Os acertos críticos dos seus feitiços de dano causam 250% de dano em vez de 200%. Então é um aprimoramento para o dano do nosso Cri. Elemental do Fogo eu já expliquei. Temos Inundar. Seus lançamentos bem-sucedidos de Expurgar, Purificar Espírito, Totem de Torrente Curativa, Bagata e Rajada de Vento geram 8 de Voragem durante o combate. Então ao utilizar essas habilidades aí, nós vamos gerar 8 de Voragem. Temos Vínculo Primordial. Enquanto você tiver um Elemental ativo, seu dano recebido é reduzido em 5%. Então você chamou um Elemental, você já vai ter 5% ali de redução de dano. Temos Chamado do Trovão. Aumenta em 15% o dano de Raio, Cadeia de Raios e Elemental da Tempestade. Temos Torrente de Lava. O dano ao longo do tempo do seu Choque Flamejante tem 10% de chance de concluir a recarga restante do Estouro de Lava e fazer seu próximo Estouro de Lava ser instantâneo. Então quando procar essa passiva, você vai ter uma conclusão da recarga do Estouro de Lava e vai poder lançar ela de forma instantânea. Temos Calamidade Implacável. Reduz em 0.25 segundos o tempo de lançamento de Raios e Cadeia de Raios. Aumenta em 1 segundo a duração de Terremoto. Então um aprimoramento e redução de recarga dessas duas habilidades. Aux de Fúria já expliquei. Temos Eco dos Elementos. Estouro de Lava tem uma carga adicional. Então agora temos duas cargas do Estouro de Lava. Temos Chamado de Fogo. Aumenta em 10% o dano dos Feitiços. Choque Flamejante. Estouro de Lava. Peixe de Lava. E Elemental do Fundo. Guardião da Tempestade eu já expliquei. Temos Fluxo Fundente. Lançar Choque Gélido aumenta em 20% o dano do seu próximo Estouro de Lava. Então usou Choque Flamejante, seu próximo Estouro de Lava vai causar mais dano. Temos Tremor Secundário. Choque Terreno. Impacto Elemental e Terremoto tem 25% de chance de restituir toda a voragem gasta. Ou seja, essas habilidades aí tem uma pequena chance de restituir toda a voragem que foi gasta nela. Temos Chamas do Caldeirão. Reduz em 1,5 segundos a recarga do Choque Flamejante e causa dano 15% mais rápido. Temos Olho da Tormenta. Reduz em 10 o custo de voragem de Choque Terreno e Terremoto. Além disso, reduz o custo de voragem do Impacto Elemental em 15. Temos Mestre dos Elementos. Lançar Estouro de Lava aumenta em 20% o dano ou cura do seu próximo Feitiço de Natureza, Físio ou de Gil. Então toda vez que a gente usa o Estouro de Lava, aumenta em 20% o dano ou cura de habilidades aí de Natureza, Física ou de Gil. Temos o Arma de Labaredas Aprimorada. Imbuir sua arma com Labareda aumenta em 5% o seu dano mágico de fogo por 1 hora. Temos Onda Primordial que eu já expliquei. Temos Elementos Profundamente Enraizados. Lançar Estouro de Lava tem 7% de chance de ativar Ascendência por 6 segundos. Ascendência faz o seguinte. Transforma-se em um Ascendente das Chamas por 15 segundos, substituindo Cadeia de Raios por Feixe de Lava e removendo a recarga de Estouro de Lava e aumentando o dano de Estouro de Lava por um valor equivalente à sua chance de acerto crítico. Quanto mais acerto crítico, maior vai ser o dano do seu Estouro de Lava. Quando se transforma em um Ascendente de Chamas, você lança instantaneamente Estouro de Lava em todos os inimigos afetados pelo seu Choque Flamejante. Além de definir para 18 segundos a duração dos seus Choques Flamejantes. Então um aprimoramento muito bom e vai aumentar bastante o nosso uso e o dano do Estouro de Lava. Temos o Elementalista Primevo. Seus Elementais de Terra, Fogo e Tempestade são extraídos de Elementais Primevos. 80% mais poderosos do que os Elementais Normais com habilidades extras que você ganha controle direto sobre ele. Então um aprimoramento aí para todos os nossos Elementais. Temos o Avanço Magmático. Dano de Estouro de Lava e Estouro de Lava Sobrecarregado reduz em 1 segundo a recarga de Onda Primordial. Então usando o Estouro de Lava, nós vamos reduzir ali em 1 segundo a recarga do Onda Primordial. Temos o Câmara do Eco. Aumenta em 15% o dano causado pelas suas sobrecargas elementais. Essa é a nossa passiva. Temos Surto Primordial. Lançar Onda Primordial ativa Torrente de Lava imediatamente e a cada 3 segundos por 12 segundos. Torrentes de Lava acionadas pela Onda Primordial aumentam em 15% o dano do seu próximo Estouro de Lava. Ou seja, ele vai ficar concluindo a recarga ali do nosso Estouro de Lava e fazendo com que ele seja lançado de forma instantânea, né? Durante esse Proc aí também. E por último nós temos o Montanhas Sucumbirão. Choque Terreno, Impacto Elemental e Terremoto podem ativar sua Maestria Sobrecarga Elemental com 50% da eficácia. Terremotos sobrecarregados não derrubam os inimigos. Ou seja, ele pode ativar a nossa Maestria e faz com que o feitiço seja lançado um feitiço repetido, né? Só que nesse caso aqui com 50% da eficácia. Mas é uma boa passiva. Sendo assim, eu concluo aqui a explicação das habilidades, né? Da Árvore de Talento de Elemental. Então eu vou passar para a parte prática explicando alguns pontos importantes. Antes de passar para a parte prática sem falar nada, né? Então vamos lá. Parte prática. Bom, antes de mostrar a rotação, eu vou falar uns pontos importantes que vocês devem se lembrar e focar sobre a rotação. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos usar a nossa onda primordial sempre que disponível. E também manter sempre no alvo o nosso choque flamejante. Sempre renovando a duração quando estiver faltando ali uns 5 segundos ou menos para acabar. Sendo que vamos priorizar renovar o choque flamejante sempre com a onda primordial. Mas quando estiver para acabar e não for possível porque o onda primordial ainda está em recarga, aí vamos usar o próprio choque flamejante mesmo. Segundo ponto. Vamos usar o Elemental do Fogo sempre que disponível. Mas vamos priorizar o uso quando for possível combar com buffs de grupo, como heroísmo, sede de sangue, histeria, distorção temporal e etc. E sempre que usarmos o nosso Elemental do Fogo, vamos usar a sua habilidade Meteor. Terceiro ponto. Vamos usar o Guardião da Tempestade sempre que disponível. E assim que o ativarmos, vamos usar o Estouro de Lava, que vai ativar o nosso buff de Mestre dos Elementos. E logo após, o Raio e o Raio novamente. Assim, nosso primeiro Raio vai causar mais dano ainda, né? Graças ao Mestre dos Elementos. Quarto ponto. Sempre que você estiver na forma de Acendido, use o máximo de Estouro de Lava possível até sair dessa forma. Quinto ponto. Sempre que procar sua passiva de Torrente de Lava, use o Estouro de Lava. Sexto ponto. Vamos usar o nosso Choque Terreno sempre que estivermos perto do máximo de Voragem, para não desperdiçar, como uns 80, por exemplo. E de preferência, usando um Estouro de Lava antes para procar o nosso Mestre dos Elementos. Assim vai fortalecer o Choque Terreno também. Sétimo ponto. Sempre use um Raio empoderado pelo Guardião da Tempestade quando você tiver um Proc de Mestre dos Elementos. Oitavo ponto. Sempre que você tiver procado o Buff de Fluxo Fundente, use Estouro de Lava dentro do tempo do Buff, pois ele vai aumentar o dano do seu próximo Estouro de Lava. Nono ponto. Sempre utilize o seu Choque Gélido depois de usar o seu Augifúria. Durante uma boa janela de tempo depois de usar o Augifúria, seus quatro próximos Choques Gélidos causarão mais dano. E nesse período, você vai ativar quatro vezes o Buff de Fluxo Fundente. Sendo assim, vai ficar fortalecendo o Choque Gélido, fortalecendo o Estouro de Lava, e além disso, alguma habilidade que cause dano de gelo, natureza ou físico dentro dessa janela aí, já que o Mestre dos Elementos vai ser ativado junto pelo Estouro de Lava. Décimo ponto. Vamos usar o Estouro de Lava sempre que disponível. Augifúria e Raio vai ser um Filler quando parado e Choque Gélido um Filler quando em movimento. Quanto à abertura da rotação, ela vai ficar da seguinte forma. Guardião da Tempestade, Elemental do Fogo, Meteoro, que é a habilidade do Elemental do Fogo, Estouro de Lava, Raio, Onda Primordial, Augifúria, Choque Gélido, Estouro de Lava, e seguir a rotação e as suas prioridades. Certo. Agora que eu já passei essa explicação de algumas informações importantes, vamos passar para a parte prática sem explicações. Mestre dos Elementos Mestre dos Elementos Bom, e é isso, meus amigos. Eu espero muito ter ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários ou falar comigo pelas redes sociais. Mas eu espero muito ter ajudado vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima e um grande abraço. E, meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal. Eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!